Não pode falar com o pavão. Não pode? Não. E quem tá falando com o pavão? Quem? O que que não pode falar? Não pode falar com o pavão. Por quê? Não, mas papai vai falar com você. É, fala feio. É feio. Tem que falar coisa bonitinha, né? Porque com você, não, papai e mamãe vai ligar com você. É, mamãe e papai vai brigar com você se você fala palavrão, né? Você? É. Só que você que tem palavrão, não pode falar o pavão, né? Não pode falar o quê? Não pode falar o pavão, né? Não, então fala pra isso que não pode falar palavrão. Né? Né, não pode. É feio. Que rapa? Deus não gosta. Pega. Vou pegar. Oi, meus belezinhas. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou iniciar mais um vlog. Domingo, eu ia falar que era sábado. É domingo. E como vocês viram, como é que é a luta? Beleza, aí a história de palavrão, gente. Tá muito inteligente. E agora são nove e pouquinho. E eu vou começar a fazer meu almoço. Já coloquei aqui o arroz escorrer. Tá queimado? Tá, gente. Eu queimei esse aqui também. Queimei o outro, queimei esse aqui. Nem fica tão perto assim e queima. Vocês acreditam? Não adianta. Mas vamos lá. Vamos começar pra terminar mais ou menos uma hora. Que a gente acordou tarde hoje. E eu vou fazer estrogonofe. Esse arroz estrogonofe, que eu amo. Já separei aqui o meu alho. E esse cogumelo aqui, que eu já vou picar ele. Já tá certo aqui o creme de leite. Eu já fiz uma vez aqui no canal. É assim que eu não sei o desenho que eu faço. E o ketchup também. Então vamos lá. Meu arroz já tá pronto. Deu uma mexidinha ali só. Agora eu tô fazendo estrogonofe. A carne mesmo. Ó. Aqui eu coloquei um caldo de carne. Também coloquei curry. É... Um quilo de patinho. Fritei três dentes de alho. Com quase uma cebola inteira. Bem picadinho. Agora eu deixo aqui dar uma cozinhada. Porque ele cozinha. Vai mais rápido, né? Picadinho que nem. Aí agora eu vou picar o... O cogumelo. Vamos lá? Então, meus amores. Eu coloquei um pouquinho mais de água aqui. Porque tinha pouco. E eu gosto bastante do caldo de estrogonofe. Mas ela já tá pronta. Tá gostoso. De sal e tudo. Agora eu vou pôr o creme de leite. Tem o creme de papão. Coloque no gel que paga. Vou pôr meia caixinha desse. E vou pôr mais a outra caixinha. Mas eu sei que só tinha um pouquinho. Meio pouquinho mesmo. Porque eu tinha usado o cabelo de paladoura. Meio que pôr meia caixinha. Meus amores, eu coloco ketchup até a hora que eu ver que tá bom, assim. De cor que eu queira. Porque eu gosto mais de moreninho. Tô aqui, coloquei a roupa a lavar. Vou estender umas roupas aqui. Eu tava estendendo. Porque eu fui lá. Parei. Hoje eu não tô lavando roupa no tanquinho. Tô lavando roupa na máquina. Tô lavando roupa na máquina. Porque tava muito frio ontem. Tava muito frio hoje. Então eu não vou ficar em volta do tanquinho hoje. Daí eu coloquei na máquina. Mas vamos lá. Tava estendendo. Agora eu vou tirar o que tá seco aqui e vou pôr mais. E tá batendo a coisa da janela ali, ó. O que tá sem. Enfim, batei agora por causa da Lu, né? E eu tô meio triste hoje, gente. Eu perdi a minha calça. Onde eu fui sair pra comprar, como vocês viram no vlog. E eu comprei uma calça pra eu ir trabalhar. E eu perdi a calça no meio da rua. Aí hoje que eu fui lembrar da calça, eu falei, cadê essa calça? Sumiu, gente. Perdi no meio da rua mesmo. Literalmente perdi a minha calça. Calça que eu queria tanto. Perdi. Mas é. Essa é a vida, né? Então vamos lá. Vamos terminar aqui. Eu tô com fome, já. Nosso estrogonofe tá pronto, olha. Como é que ficou? Eu deixei ele ficar bastante tempinho assim no fogo. Baixo. Pra pegar bem o ketchup. Deu mais ou menos umas 3 colheres de sopa de ketchup pra deixar dessa cor. Mas se eu deixar menos, como é que pode deixar? É do seu gosto, né? Cada um tem um gosto. Mas ficou assim, ó. E o arrozinho também tá aqui. Vamos comer que eu tô com fome. Pegar batata palha. Vou montar o preto, depois eu mostro pra vocês. Pronto, o preto montadinho. Agora é só comer. Vamos comer? Meus amores, olha depois de comer. Fava bom, amor? Fava delícia. Tô largada também. Olha o meu chocolatinho, depois do almoço. Olha só, tô batendo no rostinho dela. Chocolate. Quer chocolate? Tô. Meus amores, tô aqui no quartinho. Esse quartinho aqui de guarda-roupa. Lembram do tapete que ficava no chão? Desse tapete que tinha aqui. Pois é, tive que tirar por causa da alergia da Luna. Só que eu vou pôr, lavar ele e vou pôr ele aqui. Daí eu vou ter que ficar lavando toda semana. Só que por enquanto, como eu não vou lavar agora, vai ter que ficar sem. Eu quero ver se eu compro aquele tapete emborrachado de criança. Só que daí eu fui ver aqui na minha cidade, tava três, seis peças por cem reais. Eu achei muito caro. Mas eu vou ter que ver alguma coisa que não tem muito pelo. Sabe essas letras aqui da Luna, o nome da Luna? Ela tem pedra aqui dentro e tá soltando a poeirinha. Eu vou jogar fora. Os ursinhos da Luna eu vou ver se eu coloco em cima do guarda-roupa. E a casa agora eu não posso mais varrer. Vou ter que limpar com o pano. Mas vamos lá. Tô tentando fazer uma limpa aqui. Eu fiz uma limpa na minha gaveta íntima, sabe? Jogar uma sacola de coisa fora. Porque não usa e vai deixando uma gaveta pequena. Então eu já joguei fora. Mas vamos lá. Porque eu tenho que lavar meu cabelo ainda. E a gente vai no aniversário do meu sobrinho. Nosso sobrinho. Minha ganta tá ruim. Então vamos lá, gente. Tem que arrumar ali, ó. Tá uma bagunça. Porque fica com as coisas de gravação. As softboxes eu tento não desmontar elas. Porque pra montar é trabalhoso. Aí fica guardado metade pra cá e metade pra lá. Mas vamos lá, gente. Vamos arrumar aqui. Meus amores, eu apareci. Tava arrumando a casa. Em meio da casa. Por causa do pó. E agora eu já me arrumei. A gente vai lá no aniversário do meu sobrinho. De quatro aninhos. E o meu look de hoje é esse aqui. Que eu comprei ontem. Aquela que acaba de comprar e a gente quer usar. Ó. Belezinha, gente. E essa calça aqui. Depois eu falo pro meu marido mostrar direito. A Luninha tá com a calça fã. Que eu sempre quis pôr nela. Então. Eu tô esperando meu irmão. Meu irmão vai vir buscar a gente. Porque é longe, né? Meu outro irmão mora. Meu irmão mora aqui perto. Tem dois. Aí o que eu... Amarrou. Depois eu tento mostrar pra vocês. A gente ligou a televisão porque eu matava com saudade. Mas dá uma dor no coração, gente. Vezes que... Não tô... Ainda não acredito que isso aconteceu. Porque a gente terminou de pagar e ela acho que tem um mês. Mas vamos lá, né? Vamos festar um pouquinho. Coloquei uma maquiagem bem de levinho. Como vocês podem ver. E esse batom combina mais ou menos com a blusa. Mas vamos lá. Vem aqui mostrar pros titios como é que você tá. Vem. Tá muito frio aqui. Muito mesmo. Tá um gelo. Mas vamos lá. Vamos filmar um pouquinho pra vocês. O que a gente vai fazer. Era pra mostrar o look pra vocês. Olha a calça dela. Ela ganhou um ano. Né, filha? Olha lá. Olha meu look. A blusa bem grandona. E é número 3. Se não vai. Eu vou aparecer aqui porque tá muito frio. Pra ver, tá mal de grau, gente. Então, meus parecinhos. Esse é meu look de hoje. Essa é a calça que eu paguei R$39,00. Ela é bem bonita. E a barra dela também é uma belezinha. Fica quase ela no chão sem o salto que eu tô. Ela é ela no chão. Porque a pessoa é baixinha demais. E a blusa aqui. Que eu paguei R$49,00 de 70,00 e eu achei uma gracinha. E esse é o look meu. Tem o da Luna também. Lu, vai mostrar o look também? Vem. Vem mostrar para os tintinhos? Não. Não quer mostrar. Então depois eu mostro pra vocês. Eu troquei a roupa dela. Gente, vai gostar do look dele. Fala. Então, belezinhas. Esse aqui é o meu look. Essa jaqueta aqui que eu tenho mais ou menos uns dois anos. Tá ligado? Não é nem da seda. Por baixo, essa camiseta aqui um pouquinho mais grossa. Que é o que nós compramos ontem. Eu paguei R$19,90. Essa calça jeans que eu tenho também. Nem lembro. Faz um tempão. Faz uns três, quatro anos. E a bota também. Comprei em 2016. E esse é o meu look. Vezinha. Tá sozinha. Belezinha, gente. Vezinha. O seu nome dela. Ai, desencontro do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Eu tô querendo novamente ver. Pra onde vem. Mas nenhuma vai ser como você. Comigo não vai ficar bem. Vai acontecer. Eu troco a estrela por um beijo seu. Eu troco a estrela, a vida pelo seu. Ei, meu lá. Lá, 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 lá. Espera aí. Preciso tanto conversar. Então vem aqui pra direção. Só que pensar um dia é te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje. De verdade. Que fez a minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo seu. Eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você, meu lar. Porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração. E confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim. Se eu te perder um dia. Se eu te perder um dia. Se eu te perder um dia. Não posso imaginar o que vai ser de mim. Seus olhos, meu clarão. Me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu falo antigamente, agora que não vai viver. Eu sei que uma hora ou outra. Vai acabar dançando em mim. Seu coração vai disparar. E quando menos perceber, vai ver que não estou aí. Paca a cara, para a cara. Pagará cá. Quem apaca a cara? Compra a paca a cara, pagará. Quem apaca a cara? Quem apaca? Opa, vai, eu não consegui. Olha aqui, ela sabe a cara. Opa, vai, eu não consegui. Opa, vai, eu não consegui. É um gaminho de gafanhoto. 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 É um gaminho de gafanhoto. 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 Manu, você tem que assustar o Manu. Por que o Flota não fez isso? Por que você apaga a vela? Por que você apaga a vela? Por que você apaga a vela? Ai, Grazi, caiu docinho. O quê? Caiu docinho. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Então, meus amores, eu vim aqui pra esse Raici Vlog. Espero de coração que vocês tenham gostado de ir passear com a gente desse domingo. Hoje é outro dia, acabou que o vídeo ficou sem fim. Porque aquele dia eu fiquei muito cansada de sono, porque a gente agora é quase meia-noite. E foi muito gostoso, muito mesmo. Amei, a Luna amou, ela dormiu cedo lá. Mas foi uma delícia passar esse momento em família, com minha família. Mas então é isso, um super beijo. Não deixe de deixar o gostei aqui, que vai ajudar muito o canal. Se inscrever aqui, compartilhar com seus amigos. Um super beijo. Fiquem com Deus e nos acompanhem nos próximos vídeos. Tchau!